Eita, meu povo, que tudo, hein? E o Emanuel, que agora foi visitar o Ítalo. Será que vem a retirada do silicone agora? E veja só, hein? Ele fez uma caixinha de perguntas pra ver se acertavam pra onde eles estavam indo. É babado, viu? Ele apareceu em João Pessoa, junto com a mãe dele, e foi pra casa do Ítalo. E veja só, o Ítalo já fez aquele belo cuscuz de milhões que ele sempre faz. E veja só a reação, hein? E a Camilinha não para, gente. Veja só, ela agora já está querendo mudar o visual. Quer usar lacinho, essas coisas todas. É babado essa Camilinha, viu? Confira o vídeo até o final e deixe seu like. E se inscreva no canal. E é isso, vamos conferir o vídeo. E pra quem não tá sabendo, né, gente? Que eu vou aparecer aqui esse dia, mas deixa eu falar pra vocês. É porque eu tô postando muito nas redes sociais que eu tenho. No Quai, né? Pra quem não me acompanha, eu deixo ele em meu destaque. É, vou tá viajando hoje, né? E aí eu vou tá compartilhando tudo com vocês. Que vocês venham acompanhar tudo, porque essa viagem vai ser uma viagem muito marcante. E aí eu vou deixar aquela caixinha de perguntas pra vocês adivinhar pra onde eu vou. Eu e minha mãe vamos estar viajando, né, mãe? Mãe! Mãe! E aí, gente, eu vou deixar a caixinha de perguntas pra vocês tentar adivinhar pra onde é que a gente vai. Deixa aqui pra onde vocês acham que a gente vai estar indo, né? Pra onde é? A mãe sabe? Não. Nem a mãe sabe. A mãe tá mesmo não, né? A mãe vai pro porto. Que porto! Que porto! Nós estamos aqui no carro indo comprar a passagem e meu coração tá a mil, gente. Tô muito ansioso. A mãe tá ansiosa, tá com calor. E se prepare, viu? Não, mas é igual aquele ditado, viu? Se uma pronta, todos pagam. É. E a alegria do pobre dura pouco. Pobre não, humilde. Né, amor? Pobre é o inimigo. É forte. Deixa eu falar pra vocês. A gente ia viajar de avião, né, era mãe? A mãe nunca viajou de avião e essa é a primeira vez dela. Ela tava bem empolgada, bem feliz, né? Até sonhou. Sonhou viajando de avião, não foi, mãe? É forte. Só que aí, eu sou preguiçoso. Eu perdi minha identidade. E aí, eu não fui tirar. Aí, eu fiz o BO, né? Mas, provavelmente, no aeroporto, não aceita BO. Acho que só documento com identidade ou com foto. E aí, gente, pra mim, é tipo assim, ir lá no aeroporto só pra ter essa informação, aí, eu vou ter que ir de ônibus mesmo, né? Pra não perder tempo também, porque eu preciso estar amanhã cedo no local. Será? Hum. Hum. Tu acha, mãe, que é pra cá? Pra esse local? Tu acha? Não é. Isso, tenho certeza que não é, gente. Mas queria, tá? Mas não é. Gente, também não é, tá? Não é. Mas é próximo, tá? Vocês tão quase, tão quase acertando. Não, e o bom que hoje é o meu aniversário, eu nem avisei pra vocês, né? Tô avisando agora. Hoje eu tô completando 15 anos. Tô brincando, gente. Tô completando 20 anos. 15, né, mãe? 15, né? 15, né? Só numa banda, né? Só numa banda. Não, mas a idade só cresce no tamanho não. E hoje é meu aniversário, tô muito feliz em estar comemorando essa data muito importante pra mim, né? E é assim, inexplicável, gente. Tô feliz mais ainda por estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Em passar essa data de comemoração na presença do meu pai. Estar vivendo com ele. E ter nessa paz, essa tranquilidade que ele me passa. E tô ganhando vários presentes, viu? Porque o pai tá cuidando de mim de uma forma que eu nunca imaginei. Algo que o mundo nunca me deu na vida. Eu não tô falando de algo material não, tá, gente? Tô falando algo de divino, algo celestial, algo espiritual. E é muito bom estar na casa do pai. Pronto, passagens já estão compradas. Né, mãe? E vamos lá, né? É forte, vai ser forte, viu? Tô ansioso. E vamos chegar lá, gente. Bem de manhãzinha cedo, viu? Já resolvendo um monte de coisa. Estamos um pouco atrasados. Mas chegamos, né? É forte, é forte. Nosso tio veio ajudar, né, tio? Não sei. Deu. Um homem embora, viu? Porque ele tá esperando o quê, hein? Tá esperando o quê, hein? Eu não tô esperando o avião pousar. Bora, mãe, bora, mãe. Bora, irmão Gisele. É o quê? Não. Eu não atraso, não. Eu vou seguir, sempre atraso, viu? Eu vou seguir, irmão Gisele. Gente, deu tudo certo graças a mim, né? A gente tá no quê? Tá no quê? Tá no, tá no, pra saber que é que é que é. A mãe tá cheia de coisa na mão. E aí, gente, é forte. Já entramos no ônibus, tá, gente? Graças a Deus, deu tudo certo. E vamos dar início na nossa viagem, tá? Deixa na frente. Tá nos protegendo, tá nos cuidando. E é isso, gente. Essa viagem vai ser uma viagem muito marcante. E aguardem, né? Assistam, acompanhem, que eu quero compartilhar tudo com vocês, tá? Bom dia! Bom dia. Minha gente, bom dia, bom dia! Chegamos já no estado. No estado. E minha filha, aqui tá tão frio dentro do ônibus, que parece que nós estamos no gelo, viu? Né, mãe? A amarela, porque eu tô de moletom, não tô aguentando. A mãe tá só com vestido, ainda bem que ela trouxe um lençolzinho, né? Agora vamos fazer o teste pra ver quem tá com a boca mais quente. Agora é o teste pra ver quem tá com a alito mais quente. Eu vou assoprar primeiro. Não. Não tá muito, não. Da mãe. Ó, só digo uma coisa, viu? As nossas contas do mês, mãe, vamos mandar tudo pra esse povo, viu? Porque o povo pra falar. Menino do céu. Não, eu vou mandar tudo, as minhas contas do mês pra casa de vocês, viu? Porque tão gostando de falar do nosso nome, viu? Misericórdia. E era porque eu não tinha nem hater. Agora eu tô... Eita o pessoal tudo dormindo, é forte. Vê o merendar, né? Tomar o café da manhã. Eita. Um pingo de gente no meio do povo. Ei, meu amor. Seu quer o quê, hein? Hã? Quer o quê? Ah, vamos ter o controle, viu? Que dinheiro não tem assim também não, viu? Ah, que bom, né? Comer no céu bom. O que é isso, hein? O quê? O que é o quê? O que é o quê? O que é o quê? O pão de queijo, né? A mãe já ia sair sem pegar a comanda, né? Tem que vigiar, viu, irmã? Queria sair sem pagar, é? É, vigi, viu? Não sei, vigi. Queria sair sem pagar, olha. Ela só pegou o salgado e esqueceu de pegar a comanda. E eu, cadê a comanda? Ela que comanda. E já chegamos, tá? Daqui a pouco eu vou falar pra vocês. Minha língua tá coçando pra falar, mas vamos ter um pouquinho de calma, né, irmã Gisele? Estamos aqui com as malas em fora. Já já vamos entrar, tô só esperando um pouquinho buscar a gente. Mas daqui a pouco eu conto pra vocês, tá? Mas quando vocês escutarem uma voz conhecida, vocês vão conhecer. Vocês vão saber onde é que a gente está, né? É forte. Olha quem chegou aqui em casa hoje. Não, se perdeu no segundo andar, qual é que não chega? Tô terminando o cuscuz e não chegou. Fazendo um cuscuzinho aqui, uma calabresazinha. Tá. Porque o jejum foi grande no ano. Porque nem pra parar, pra jantar, não parou. Parou não. Não direto. Vamos de jejum. Vai tirar esse jejum agora, fazendo um cafezinho. Hoje temos opções. Tem uns negocinhos aqui, se vocês não quiserem comer cuscuz, mas vamos comer, viu? Que eu tô me queimando aqui todinha no fogo. Batendo um bom papo aqui, eu chego já por aqui, vai comer meu cuscuzinho, né? Esse aqui na minha terra chama fartura. Eu digo fartura, diz o quê? Tura! Muito tempo que a gente não se vê, tô batendo um papo aqui, minha gente. Fuxicando um pouquinho da minha vida, ele fuxicando um pouquinho da dele, eu chego já por aqui. Um, dois, um. Comendo um pãozinho de queijo, que só tem pão de queijo aqui quando tem visita, né? Aí fica um cuscuzinho, aí me amostrei. Botei um suquinho, um pão com presunto, mussarela. Oi! Chico. Acorda, Renata. Acorda o noca, tô do rio. Ah, cabão. Chico, já por aqui. Acabe esse aqui, hein? Não, calma não, faz um medo. Olha aí. Olha isso, que lindo. Estacatório. Tá acabando. Só falta o chão. Só falta o chão, que eu vou fazer. Ei, vai ficar sem queijo. Aham. Ei. Ei. Toda me depois, hein? É não, porque eu mandei um papo lá. Oi! 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 Que legal. Quero ver as suas roupas. Cadê? Tá lá, mano? Cadê? E aquelas ambas são o quê? Não sei. Não sei. É tua! É tua! Como é que vocês arrumaram o quarto aí? Sabem que tem a sacola, ó. Meu Deus, deixa eu dar um ok aqui, gente. As coisas cheguem já por aqui. Deixa eu ver esse quarto, como ficou. Olha aí. Meus laços, que eu tenho um monte de laçadoria. Eu vou usar esses dois amanhã. Eu tenho um filho, ó. Mais ou menos no grau, ó. Ó, minha pouch, pouch de té e pouch de cat. Aí aqui é minha pouch, pouch de té e pouch de cat. Aí a tia fitou os moretons. Meu Deus, tá indo achando. Aí eu te fitou as maras, a tia as bolsas. Aí eu te fitou as tosas de té. Aí como sabe organizar as coisas. Aí eu tô... Ai, meu filho. Meu filho tem um filho. Minha feira. Você gostou? Sim. Ó, meu graço que eu vou usar amanhã. A minha. Vou usar esses dois amanhã. Eu tô ali, tô. Eu vou usar... Eu vou... Já sabe o té? Essa, né? Eu vou usar esses dois amanhã. Eu sei que é o teu. Assim. Eu vou ver se tá agindo. E eu achei amanhã. Sim. Vou usar assim amanhã. E meu... Meu... Meu óculos. Meu... Minha... Minha... Eu tenho, mas tá no meu ar. Eu acho que eu tenho que tá no meu ar. Tá não. Eu tenho, também. Eu tenho a foto. Então tem que pegar o celular pra fazer as tarefas. E que bom. Pra fazer as tarefas. Tá bom, mulher. Só as tarefas. Mas depois do banho. Viu? Tá bom. Tchau. 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 Tchau.